Eu tive a chance de conhecer o Antibloch. Eu fui entrevistado em 1974, lá na casa dele, em Tubing. Ele viajou com a Carola, conheceu. Bom, eu estava fazendo uma tese sobre Lukács, então o meu interesse era mais bem a relação do jovem Blanc com o jovem Lukács, mas a entrevista acabou sendo mesmo sobre ele, sobre Blanc, sua evolução, etc. Bom, eu vou mencionar duas coisas entre as várias que ele me disse nessa entrevista que eu acho interessante. Uma é uma anedota engraçada. Ela diz assim, olha, a Revolução Russa a mim lhe custou muito caro. Eu disse, por quê? Por quê? Porque a família da minha mulher tinha minas de ouro na Rússia. Os bolcheviques expropriaram tudo. Perdemos uma fortuna em ouro, mas valeu a pena. Foi um bom negócio. Bom, então isso é uma coisa engraçada. Bom, agora, tem uma frase que ele diz que eu acho muito interessante, porque mostra bem, primeiro, o antipositivismo feroz dele e uma certa atitude eu diria quase que de insolência filosófica. Não sei bem como eu diria, mas eu vou ler para vocês essa passagem, que vocês vão ver, é bem o estilo do personagem. Então, começa com uma afirmação estranha, não é? O mundo, tal como existe, não é verdadeiro. O mundo não é verdadeiro? Existe um segundo conceito de verdade que não é positivista, que não está baseado em uma constatação fatual dos fatos. Mas é um conceito de verdade carregado de valor. Por exemplo, quando dizemos um verdadeiro amigo. ou quando o poeta latino-juvenal inventou a expressão tempestas poéticas, uma tempestade poética. O que é isso? Uma tempestade poética é uma coisa que a realidade nunca chega aos pés dela, porque ela é muito mais tempestada do que qualquer tempestade real. É uma tempestade levada às últimas consequências. uma tempestade radical. Isso que é uma verdadeira tempestade. Essa tempestade poética. Bom. Agora, se essa verdade, nesse sentido, carregado de valor, não corresponde aos fatos, aqui ele abre um parênteses, para nós, marxistas, os fatos são apenas momentos reificados de um processo. Nada mais. Bom, portanto, se esse conceito de verdade não corresponde aos fatos, nesse caso, como dizia o velho Hegel, em alemão, umso schlimmer für die Tatsache, um tanto pior para os fatos. A minha verdade é o que vale. Pronto. Fim da citação. Eu acho que isso dá um pouco a ideia do estilo de pensamento, dessa ideia radical da utopia, que, enfim, passa por cima dos fatos, que se situa no terreno de enfrentamento com os fatos da realidade. Bom, mas vamos retomar um pouco a história desde o começo. Não vou refazer toda a biografia, mas vou pontuar alguns pontos, para tentar pegar o fio da meada da relação de Bloch com a religião. Bom, vocês mencionaram a relação dele com Zimmer, ele foi discípulo do Georg Zimmer, o sociólogo, mas, além disso, ele foi também discípulo e, até certo ponto, amigo do outro grande sociólogo, que era Max Weber. E, junto com Lukács, ele frequentou, dos anos 1912 a 1914, se não me engano, a casa de Max Weber, onde se reunia todos os domingos a fina flor da sociologia alemã, o Zimmer, o Troyes, enfim, todo mundo, o Alfred Weber, e várias outras figuras, entre as quais dois jovens judeus, o George Lucas Weinstein. E a esposa do Weber, na biografia que ela escreve de Max Weber, ela diz que, entre os participantes desse círculo, que se unia em torno do Max Weber, todos os domingos, tinha um jovem filósofo judeu, metido em altas especulações apocalípticas. Isso antes de ter escrito uma linha. Ela já percebeu. Judeuzinho metido em altas especulações apocalípticas. Bom, nós vamos ver que, como já mencionou o André, os dois, Antônio Marta e André, o Bloch era um romântico revolucionário. Eu já expliquei o que a gente tem que entender para o romantismo, mas repito mais uma vez, quer dizer, o romantismo não é só uma escola literária do século XIX, é uma visão do mundo de crítica da civilização moderna ocidental em nome do passado. E pode tomar formas regressivas, então, o romantismo é acionário, mas também pode tomar formas revolucionárias, quando você não propõe a volta ao passado, mas uma volta pelo passado em direção ao futuro. Isso é exatamente o que faz o Antônio Marta. Toda a obra dele, sobretudo, nos escritos de leitura e, sobretudo, no Thomas Münster, que nós vamos falar daqui a um minuto, que ele mesmo define como um livro romântico revolucionário. Mas isso vale também para o livro anterior, o primeiro grande livro dele, que é o Espírito da Utopia, que eu não vou analisar por várias razões, uma delas que eu também não entendi muito bem o livro. Aliás, dois terços do livro é de filosofia da música. É muito complicado. Mas tem um último capítulo que é interessante, que se chama Karl Marx, a morte e apocalipse. Bom, ele fala já da Revolução Russa, não sei. E, bom, o que caracteriza esse livro, o Espírito da Utopia, é a fascinação de Ernst Bloch pela civilização gótica da Idade Média. Essa é a grande referência para as catedrais, o espírito gótico, a arte gótica. Bom, e termina com Marx. Como é que você vai das catedrais de Marx? Ele não é o único. há todo um grupo de judeus revolucionários fascinados pela Idade Média gótica. Por exemplo, Gustave Landauer, o anarquista. Bom, então, e, aliás, Bloch era um leitor de Landauer. O Landauer foi muito francesco e o Landauer cita várias vezes o Landauer no livro dele esquecendo de pôr as aspas e sem nota de rodapé. Aliás, isso Bloch faz muito frequente. gosta muito de citar esquecendo por as aspas e a nota de rodapé. Exemplo que vocês não devem seguir. Mas, enfim, como é um gênio, a gente perdoa. Bom, então, tem essa fascinação e ele tem imagens do tipo, bom, o que a civilização moderna tem a propor como equivalente das catedrais nos Estados Unidos, por exemplo, os waterclosers, os banheiros são grandes, edifícios, monumentais, ladrilhados e tal, é o equivalente do capitalismo do que foram as catedrais. Bom, então, essa é a atitude dele em relação à modernidade. Bom, agora, o que me interessa mesmo discutir com vocês mais longamente é esse livro publicado em 1921 que se chama Thomas Lundsen, Teólogo da Revolução, que é, na minha opinião, a grande contribuição de Ernst Bloch à sociologia marxista da religião, que é o nosso tema. Bom, claro que Bloch vai retomar, até certo ponto, as análises marxistas existentes sobre a guerra dos japoneses de Thomas Lundsen, Engels. Contrariamente a Gramsci, ele leu Engels muito atentamente, e ele também leu Karl Kautsky, autor de um livro chamado Precursores do Socialismo Moderno, que tem um capítulo sobre Thomas Lundsen, mas nós vamos ver que, mesmo que ele se apoie nesses autores clássicos, ele vai tomar um caminho um pouco diferente. Bom, uma das particularidades, aliás, do livro, aqui, mesmo se ele se refere bastante a Engels, outra referência importante no livro são os sociólogos alemães da religião. Max Weber, claro, também Ernst Troitsch. Vocês sabem quem é Ernst Troitsch? Não, não, deixa eu escrever o nome. bom, é um protestante, amigo de Max Weber, mas mais religioso que Max Weber, autor de um enorme tratado de histórias sociais da religião, chamada As Doutrinas Sociais das Igrejas Cristãs, e ele vai inventar uma tipologia das formas sociais de religião, da forma da religião. Então, como disse, entre os autores marxistas, que ele vai se inspirar em parte é o Karl Kautsky o grande marxista de Segunda Internacional só que ele vai criticar o Kautsky e na crítica a Kautsky você vê já qual é a metodologia, qual é o programa metodológico do Ernst Bloch próprio a ele, dentro do campo do marxismo que o separa do Karl Kautsky então ele diz o seguinte sobre Kautsky a adesão, a crítica de Kautsky à filosofia das luzes e sua total inaptitude a compreender os fatos religiosos não o permitiram nem de aceitar e nem mesmo de captar o espírito de Thomas Münster a sua teologia que ele chama as migalhas de uma mística apocalíptica desprezível então aqui a gente vê que o Ernst Bloch quer desenvolver uma análise marxista desembaraçada do desprezo da filosofia das luzes enciclopedistas em relação à religião e capaz não só de levar em conta mas de ter uma relação empática de simpatia com as com a mística revolucionária com o apocalíptico digamos as ideias revolucionárias religiosas apocalípticas então esse é um pouco o programa metodológico do Ernst Bloch bem continuamos agora ele vai se referir várias vezes a Weber ele bom então ele diz assim por exemplo como demonstrou Max Weber sistemas complexos de ordem religiosa exercem uma ação determinante no processo histórico é interessante que é a mesma ideia do Gramsci Gramsci também vai se apoiar o Weber para mostrar o papel histórico das ideias inclusive religiosas contra um materialismo vulgar o marxismo economicista então Bloch também vai fazer a mesma utilização metodológica de Weber para acertar as contas com o economicismo dentro do marxismo como demonstrou Weber ele diz complexos de ordem religiosa tem um papel histórico importante agora em relação a guerra dos camponeses sobre a qual Weber obviamente não tinha muito a dizer Bloch diz o seguinte o estudo econômico é totalmente incapaz a explicar em todas as condições e causas a aparição de um fenômeno histórico tão importante como a guerra dos camponeses uma análise puramente econômica corre o risco de dissolver de destruir de eliminar o seu caráter original e de ignorar de reduzir a pura ideologia e de ignorar os os conteúdos mais profundos dessa história humana efervescente que foi a guerra dos camponeses que foi motivada pelo sonho desperto essa é uma expressão típica de Grótico o sonho desperto quer dizer tem um sonho que a gente faz dormindo e tem um sonho que a gente faz olhos abertos a sonha com motopia o sonho de olhos abertos de uma sociedade que seria o antilobo o antilobo o que quer dizer isso quer dizer é uma expressão é uma resposta a uma expressão famosa do Hobbes grande filósofo político que dizia se não houver o poder absolutista do Estado o homem vira um lobo para o outro lado como hominilubus eles vão se devorar entre si então Bloch acha que isso é o capitalismo o homem se demora entre si as guerras então os camponeses revolucionários sonhavam uma sociedade fraterna que o homem não é o lobo do outro lado do outro ser humano isto é um reino enfim fraternal fim da citação bom então uma análise puramente econômica não dá conta disso desse sonho de olhos abertos do reino da fraternidade o que não quer dizer que Bloch despreza o fator econômico nós vamos dizer que ele vai dar uma importância grande mas isso não é suficiente bom importante vai criticar os marxistas dizerem que arrancam o comunismo do do campo teológico limitando unicamente ao terreno da economia política privando por assim os seus aspectos milenaristas que são inerentes ao comunismo então para entender o que é o comunismo não basta a economia política você precisa também ver as raízes milenaristas do comunismo e boa parte da obra do Bloch é justamente isso tentar descobrir essas raízes desenterradas bom agora é verdade que fatores econômicos dizerem contribuíram a determinar o desenvolvimento do conflito da guerra dos camponês e a escolha de seus objetivos que era acabar com o poder dos senhores soldais dos príncipes dos capitalistas etc agora não podemos ignorar o outro elemento que é o mais antigo dos sonhos a herança do velho movimento herético o desejo estático místico de uma marcha que vai direto em direção ao paraíso além das condições econômicas há essa aspiração mística de ir em direção ao paraíso mais paraíso aqui na terra bom então essa é digamos o espírito com o qual Bloch tenta analisar esse fenômeno religioso que foi Thomas Mürtzer e é o movimento anabaptista que aliás foi situado no campo do marxismo mas se dissociando explicitamente de análises puramente economicistas dando um peso muito grande a essa dimensão religiosa uma dimensão que tem toda uma história tem toda uma história que começa com o messianismo judeu os profetas do antigo testamento é muito importante em parte aí as origens judaicas dele tem um certo papel mas não é só isso ele começa com os profetas do antigo testamento mas continua com a história do cristianismo primitivo e com a história das heresias medievais heresias medievais e toda uma série de correntes messiânicas místicas heréticas dos séculos que ele chama a história subterrânea da revolução e aí ele vai fazer uma enumeração que é muito estranha que só saiu da cabeça dele não existe nenhuma genealogia da teoria revolucionária mas para ele essa história subterrânea da revolução que começa com a seita dos irmãos do vale que eu francamente não ouvi falar os irmãos do vale deve ser uma dessas heresias da idade de meia os cataros os valdigenses os albigenses o abade joaquim da calabria vamos falar sobre ele mais tarde os irmãos da boa vontade os irmãos do livre espírito o místico alemão mestre Eckhart aqui eu abro um parêntese engraçado mestre Eckhart era um místico do século XVII que era dominicano e considerado um dos precursores da dialética parece que Hegel se inspirou o parêntese engraçado é o seguinte Frei Beto é um amigo meu teve uma entrevista com o Papa Francisco que durou 5 minutos e aí ele disse olha querido eu tenho um grande pedido ao senhor tá bom eu gostaria que o senhor reabilitasse duas pessoas foram escumulgadas pela igreja a igreja dois dominicanos um é o Giordano Bruno foi o que mandou e o outro é o mestre Eckhart bom então eu acabei de ah não o Papa o Papa respondeu boa ideia você pode rezar por isso bom vamos ver se você reabilita mas enfim tudo isso para dizer que tem gente que ainda pensa no mestre Eckhart no século XXI bom mestre Eckhart continuamos a lista os os usitas também uma uma heresia que foi reprimida pela igreja Thomas Münzer o batista evidentemente Sebastião Frank um místico renascense em Milano a seita dos iluminados Rousseau Kant Bader 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 Franz von Bader é um místico católico reacionário monarquista mas anticapitalista e solidário do que ele chama os proletários é um dos primeiros a usar para proletários no século XIX 1820 alguma coisa então está aqui na lista Bader Weitling fundador do comunismo alemanho nós vamos falar dele mais tarde Tolstoi ponto a história superando a revolução então é uma construção blochiana uma genealogia muito especial mas bom mostra aqui ponto para ele a religião milenarismo religioso o messianismo e as heresias místicas são importantes bom e o Thomas Münster faz parte dessa história subterrânea ele é um dos momentos mais fortes dessa história agora qual era o grande desejo quer dizer ele diz Thomas Münster era o teólogo da revolução esse é o título do Thomas Münster o que quer dizer isso Thomas Münster não queria reformar a sociedade ele não queria melhorar a sociedade e outra coisa então vou citar Thomas Münster não levou o combate por tempos melhores mas pelo fim de todos os tempos a irrupção do reino ele aponta para a afinidade entre o milenarismo apocalíptico e a revolução não é para melhorar as coisas mas é para acabar com tudo que existe e abrir as portas para o reino de Deus sobre a terra isso é o que Karl Mannheim vai chamar mais tarde no seu livro de utopia a utopia quiliástica a utopia milenarista bom então bom aí ele cita o título que os os príncipes alemães adversários de Thomas Münster deram para ele em latim archi fanaticus patronus e capitaneus sediciorum rusticorum rusticorum são os camponeses os rustos então ele era ultra fanático capitão e chefe dos camponeses sediciosos bom e o que ele queria ele queria uma república reino de Deus sobre a terra isso é uma república mística universal baseada na completa comunidade de bens comunidade o retorno às origens cristãs e a rejeição de qualquer autoridade pública bem agora Bloch se interroga bom analisa longamente os discursos teológicos de Münster estou resumindo aqui páginas e páginas analisando o discurso do Münster que ele diz o que ele diz porque ele defende a violência e tal e como isso é compatível com o evangelho não vou entrar em todos esses detalhes bom eu quero focar um pouco agora no aspecto sociológico então primeiro Bloch se pergunta por que que os camponeses se revoltaram encontrar uma explicação por que que eles se revoltaram antes por que que isso aconteceu nesse momento então a hipótese Bloch é curiosa na origem da Idade Média temos as tribos germânicas que depois com o fim do império romano que ocuparam esse espaço que viviam numa espécie de comunismo primitivo é uma tese clássica do marxismo de Engels também após o Chambu as tribos germânicas viviam uma espécie de comunismo primitivo no começo da Idade Média ainda existia uma economia natural do tempo primitivo que mantinha ainda essas tradições germânicas uma espécie de comunismo agrário adaptado às exigências cristãs havia uma articulação entre esse comunismo agrário germânico e o espírito cristão originado entretanto com o fim da Idade Média a partir do século XV as condições de vida dos camponeses vão se degradar consideravelmente por causa da importância estou citando pronto a importância crescente do capital sobretudo o capital comercial o capital industrial ainda não existia e também pela opressão do absolutismo dos príncipes que eram aliados do capital portanto a Idade Média chega ao seu fim e a importância do lucro aumenta consideravelmente e a sociedade tradicional entra em dissolução é uma época de miséria crise agitação e luta e o que queriam os camponeses qual é a principal exigência deles segundo análise do bloco os camponeses queriam a restauração do seu antigo estado queriam voltar aquelas tradições comunitárias comunismo agrado eles queriam não só que as coisas se mudassem em função para sua vantagem mas que elas voltassem exatamente ao ponto que elas estavam antes quando eles ainda eram seres humanos livres no seio de livres comunidades quando os campos eram abertos a todo mundo como uma espécie de imenso campo de pasto comum no fundo o que era a revolução o que queriam os revolucionários a restauração do passado isso também é uma análise tipicamente romântica a revolução mais radical que ela quer restaurar um passado no caso obviamente lá embaixo entre os camponeses e não restaurar o poder feudal de si bom e é uma análise marxista porque se vocês lêem um texto sobre Engels sobre a marca a marca era a comunidade camponesa germânica primitiva vocês vão ver muito parecido o movimento Engels é uma coisa então esse digamos é o primeiro aspecto sociológico que é interessante os camponeses que são a base social por que eles se revoltaram por que eles se mobilizaram e quais eram seus objetivos bom mas agora Bloch quer analisar o aspecto propriamente religioso do movimento que é o anabaptismo essa heresia e Thomas Miltz foi seu principal teórico e aí tem um capítulo muito interessante do livro que se chama digressões sobre o compromisso eclesial entre mundo e Cristo está aqui o Denis fez uma fotocópica que tem aí a disposição bom o que quer dizer esse título esse título é uma crítica uma denúncia das igrejas que fizeram um pacto diabólico com o mundo o mundo existente com os poderes do mundo econômico político etc como se fosse possível como se Cristo fosse compatível com esse mundo que está aí no século 16 então esse é o tema e é contra isso que os camponeses e Thomas Miltz se rebelaram bom e agora é e agora Hans Blom vai se apoiar nas análises do Ernst Trunch só que mais uma vez esquecendo de pôr aspas e sem nota de rodaporte mas é evidente que ele quase copiou mas enfim se inspirou digamos para ser bonzinho do Ernst Trunch bom o Ernst Trunch é conhecido na sociologia da religião pela tipologia que ele fez dos movimentos religiosos eles tem dois tipos fundamentais de movimentos religiosos é igreja e é seita bom o que é igreja igreja é uma grande organização de massa que pretende incluir todos que vivem numa paróquia num país e as pessoas já nascem dentro da igreja quando nascem são batizados e pronto já é da igreja e portanto é uma organização de massa que dá um poder muito grande ao poder disciplinar as autoridades bom ela bom então isso é o modelo igreja evidentemente que corresponde a esse é um tipo ideal no sentido de igreja mas obviamente é a igreja católica que mais se aproxima desse tipo ideal e outro tipo ideal é o da seita que é um grupo mais pequeno ao qual as pessoas tem que aderir por adesão individual eles não nascem dentro da seita e são muito mais motivados são muito mais entusiastas são muito mais digamos animados pela fé porque bom o que nasce dentro da igreja ele é bom ele é da igreja ele vai nisso ele segue oito mas não necessariamente tem fé para você aderir a uma seita você precisa ter uma fé muito mais intensa e bom e a organização da seita é mais democrática é menos aquela hierarquia dos hierarquias religiosos é mais a assembleia dos fiéis com seus pastores tem uma organização mais democrática bom então essa é a tipologia e Bloch vai adotar dizendo que o conflito da guerra aos camponês é o conflito entre a igreja católica e a de Lutero que eram igrejas e a seita dos anabatistas seita nesse sentido não no sentido moderno que é pejorativo seita dos anabatistas só que segundo ele o que aí ele vai criticar Troides Troides não entendeu que a seita é antes de tudo um movimento milenarista movimento que acredita a eminência do milênio do milênio do milênio de Cristo e outra diferença com o Troides é que contrariamente aos protestantes de Lutero nos anabatistas nós temos uma herança medieval uma herança medieval que é o catolicismo franciscano a mística dominicana do mestre Eckhart etc etc então paradoxalmente os anabatistas seriam mais próximos de uma certa tradição herética medieval do que os protestantes e Lutero bom então esse é um primeiro aspecto do panorama é análise do Ernst Bloch sobre os anabatistas bom agora ele também discute nesse capítulo sobretudo sobre o compromisso das igrejas com o mundo ele vai discutir mas discutir uma palavra fraca ele vai denunciar fazer uma análise ultra uma análise violentamente crítica dos chefes da reforma protestante segundo ele fizeram esse pacto com o diabo com o mundo e aí vem Calvino e Lutero então vamos ver a análise que faz Bloch de Calvino e Lutero bom como nós vimos Gramsci é um grande admirador de Calvino e Lutero não é o caso de Bloch Bloch é um crítico implacável dos dois bom começando por Calvino segundo Bloch Calvino destruiu completamente o cristianismo e introduziu os elementos de uma nova religião o capitalismo como religião a igreja de Mamon isso nós já vimos quando falamos de Walter Benjamin essa passagem foi a que inspirou o famoso fragmento de Benjamin entre parênteses Benjamin também às vezes esquece de pôr as coisas Bloch não é o outro bom mas enfim essa ideia está aqui nesse tomamento bom agora para atacar Calvino ele vai se apoiar em Max Weber que é paradoxal porque Max Weber tem muita admiração por Calvino pela ética calvinista da qual ele faz parte então ele mas é um uso não sei como dizer em francês dizemos detourneio quer dizer é um uso instrumental de venda contra as suas intenções então vamos ver como é que o raciocínio o argumento de Bloch ele diz assim Calvino e seus discípulos insistem no dever abstrato de trabalho de trabalho a ética proteção do trabalho produção APRA não não se diz APRA em português sistemática obsessiva não é? e a redução do consumo não é? o ascetismo não é? consumir pouco e a obrigação da poupança a obrigação da poupança portanto a riqueza começa a crescer é a origem do capital como demonstrou brilhantemente Max Weber a economia capitalista em vias de desenvolvimento se tornou graças a Calvino e seus discípulos se libertou totalmente de todos os escrúpulos do cristianismo primitivo e de tudo que a ideologia econômica e da idade média ainda tinha de relativamente cristão isso Weber obviamente não diz nada gente Weber jamais diz que cristianismo da idade média nada mas enfim ele está se utilizando o argumento do Weber para dizer bom o calvinismo favoreceu o desenvolvimento do capitalismo portanto liberou sim Weber diz que o capitalismo a economia vai se libertar dos obstáculos que a ideologia medieval impunha mas isso para o Weber é um progresso etc tanto que para o Bloch é o contrário é uma regressão bom então é um ataque em regra contra Calvino embora ele reconheça o único aspecto positivo que ele reconheça a Calvino é que a igreja de Calvino tinha uma estrutura mais democrática e com isso ele favoreceu na Inglaterra nos Estados Unidos o desenvolvimento de formas de democracia direitos do homem liberdade de consciência etc etc a democracia burguesa foi favorecida pelo Calvino então essa é a análise de Bloch sobre papel histórico do Calvino e agora a análise dele sobre Lutero bom primeiro ele ataca violentamente Lutero porque ele se solidarizou com o partido dos vencedores contra a guerra dos camponeses contra Thomas Winston ele ficou do lado dos príncipes portanto ele é um traidor ele traiu a revolução camponesa proletária milenarista então primeiro caracterização de Lutero em seguida Lutero é culpado de ter uma visão digamos uma idolatria do Estado ele é um adorador do Estado ele é um teólogo maquiavélico do Estado enfim ele fez um pacto diabólico com o Estado enfim ele caracteriza a teologia de Lutero como culpada de querer fundar a razão do Estado sobre o Evangelho do Estado então há uma rejeição assim radical do Luteranismo que em parte tem um elemento anarquista porque essa insistencia sobre a questão do Estado tem um aspecto anarquista então isso faz parte desse anarco-bolchevismo de Lutero ele acha que não é só dele quer dizer nessa época nos anos 20 existia uma constelação de pensadores desse tipo anarco-bolchevismo próprio Walter Benjamin a gente viu que os inscritos dos anos 20 tem esse aspecto anarco-bolchevismo bom e bom agora esse movimento que foi vencido obviamente Thomas Munson foi assassinado esquartejado foi derrotado mas a herança dele ficou e se mantém através dos séculos por exemplo ela vai se manifestar na revolução inglesa e aí Bloch vai colocar vai falar justamente daqueles movimentos que o Engels deixou de lado e o Gramsci nem falou que são os movimentos radicais anti capitalistas potencialmente pelo menos na revolução inglesa como os levelers os niveladores que eram democratas igualitários os diggers os excavadores que eram comunistas e uma seita religiosa político-religiosa ultra-revolucionária mas que tinha um nome estranho a the fifth monarchy a quinta monarquia eram chamados quinto monarquista a quinta monarquia era o reino de Deus depois de vários reis talvez o último rei que é Deus então acaba com todos os reis com todos os príncipes quinta monarquia e esse pessoal tentou tomar o poder dar uma espécie de insurreição armada com os militares foram derrotados mas sacralmente era um grupo revolucionário no sentido estrito da palavra durante a revolução inglesa mas religioso então Bloch vai se referir a todos eles como herdeiros do reino de Cristo dos profetas bíblicos e de Thomas Brunson e mesmo a revolução francesa é herdeira dessa tradição revolucionária herética milenarista e mesmo a revolução russa é um descendente Bolchevin é um descendente longínquo do milenarismo da guerra dos camponeses do anabaptismo e do comunismo das heresias dos usitas dos taborítos etc então essa 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 esteira de pólvora digamos durante os séculos chega até a revolução segundo o aqui nós vamos fazer uma pausa para tomar um cafezinho 20 minutos em personagens como William Weitling que é um pouco fundador de comunismo na Alemanha contemporâneo de Marx e Engels que Marx e Engels no começo vão admirar muito depois vão brigar com ele justamente por causa da religião justamente por causa da religião mas Bloch ele não tem nenhuma crítica a religiosidade de Weitling pelo contrário ele acha que ele é um digamos um personagem capaz de ler a bíblia como se fosse um anabaptista como se fosse Thomas Mene o que não foi o caso há muitos séculos e Weitling ele queria acabar com a ordem social capitalista transformar a terra em paraíso ele queria juntar Cristo e o socialismo então isso ele vê nesse fundador do comunismo alemão moderno no século XIX o herdeiro dessa história e outros outros personagens do século XIX e aí ele vai citar um desses autores do século XIX uma passagem que eu vou ler para vocês e vou ver se vocês adivinham quem é o autor quem adivinhar ganha o presente então eu vou ler a consciência de si da humanidade é o novo graal em torno do qual os povos se reúnem cheios de alegria o santo graal você sabe o que é aquele objeto em que se recolheu o sangue de Cristo que depois entrou na posição do rei Arthur que os cavaleiros estavam na redonda etc essa é a nossa tarefa nos tornar os novos cavaleiros desse santo grau não havia os cavaleiros da tábua redonda agora somos os cavaleiros do novo grau que vão tomar levantar a espada por ele pelo novo grau e arriscar alegremente nossa vida na última guerra santa que será seguida pelo reino milenário da liberdade pleno milenarismo revolucionário autor virevante tem muita ideia palpites autores do sangue 19 tem muitos otimista demais para Hegel seria uma hipótese Hegel seria uma hipótese perfeitamente legítima não é Hegel mas está não está tão longe assim Hegel o que mais? Schopenhauer Schopenhauer mais difícil porque Schopenhauer é muito pessimista para ter um negócio tão entusiasta não dá muito para Schopenhauer Schelling 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 interessante podia ter sido Schelling só que Schelling não era muito revolucionário era um pouco conservador de Schiller 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 o poeta Schiller era uma espécie revolucionária de uma Jacobina podia ter sido Schiller mas não era vocês não vão achar Friedrich Engels Friedrich Engels materialista o defensor do socialismo mas na sua juventude de 1842 já era ateu claro mas é um texto político então Ernst Bloch cita de propósito maliciosamente ele põe esse texto jovem Engels para dizer que também Engels participava desse espírito milenarista eu uso bom agora dito isso Ernst Bloch tem que ser dito ele não tinha fé ele era ateu como é que se diz afirmado explicitamente ateu ele se reclamava do ateísmo mas ele defendia uma espécie de ateísmo religioso ou de religião ateia um paradoxo mas é isso que ele defendia então o ateísmo dele digamos a religião dela é uma religião do reino de Deus sem Deus paradoxal mas é isso reino de Deus sem Deus e o ateísmo dele ele o distingue claramente do que ele chama ateísmo grosseiro da filosofia das luzes dos enciclopedistas do século XVIII e do materialismo do ateísmo burguês né Voltaire o seu discípulo enfim isso tudo ele rejeita ele acha que a tarefa do marxismo é de não de tentar negar a religião como fazem esses ateístas burgueses mas salvar transportando-as para a imanência aqui embaixo na terra né os tesouros de esperança da religião tesouros de esperança da religião que ela coloca na transcendência a tarefa nossa não é rejeitar a religião mas é trazer esses tesouros de esperança para a imanência entre esses tesouros da esperança que se encontram nas religiões está a ideia comunista né e aí ele faz essa história do comunismo que começa com comunismo primitivo da bíblia né o comunismo do amor dos primeiros cristãos esse é um termo de Max Weber né libres comunismos comunismo do amor o comunismo do Joaquim de Flora né tem como modelo os monastérios né propriedade coletiva dos monastérios o comunismo milenarista das heresias medievais né e até chegar aos anabaptistas Thomas Münster e até até chegar na nossa época né então essa é a tarefa digamos do marxismo é essa de salvar esse tesouro esse tesouro de esperança da religião e mais uma vez ele é isso né tudo começa com a bíblia né a bíblia judaica no antigo testamento né aí está a origem dessa dessa genealogia digamos tá do comunismo e quais são as digamos o que que foi a grande contribuição do messianismo judeu né então aí ele vai citar outra vez a Max Weber né que no livro dele sobre o judaísmo antigo ele diz assim o que é próprio as esperanças dos israelitas é a intensidade crescente com a qual o paraíso ou o redentor messiânico foram projetados no futuro isso aconteceu em outros povos não só em Israel mas uma tal paixão na esperança do futuro não foi encontrada em nenhuma outra religião né então é a promessa bíblica judia é está ligada a uma crítica do miserável estado das coisas presentes mas é a paixão essa paixão da profécia do futuro que faz de Israel de uma forma única em seu gênero um povo da esperança e da espera citação de que Blanc faz para argumentar sobre a importância do messianismo judaico como origem dessa da utopia religiosa bom a outra coisa importante segundo Blanc o messianismo judeu é que ele rompe com o fatalismo das religiões orientais quer dizer na religião e na cultura grega por exemplo há muito a ideia do destino mira moira por exemplo Édipo quer dizer o o visionário viu que o destino do Édipo era de matar o seu pai e de ter casar com a mãe bom e não havia maneira do Édipo escapar desse destino eles fizeram tudo para que isso não acontecesse mas aconteceu então você não escapa do seu destino isso existe nas outras religiões orientais no Egito etc a ideia da fatalidade tudo já está decidido ordenado fatalmente e o profeta bíblico ele segundo Blanc ele deixa aberto o futuro então Jeremias diz pregando ao Júlio se vocês continuarem faltando com seus deveres para que com Deus vocês vão ser punidos vocês vão ser massacrados etc depende de vocês o que vai acontecer então essa ideia que o futuro está aberto que depende do que nós fizemos isso é uma ideia nova do profetismo segundo o futuro então o futuro dentro dele dá livre decisão dos seres humanos essa é outra novidade do messianismo do bom bom agora o último argumento importante de Weber sobre a questão da religião está num outro livro dele de 1968 que chama o ateísmo no cristianismo título paradoxal mas ele pretende que o bom cristão tem que ser ateu e o bom ateu tem que ser cristão são as frases e ele defende a ideia de que no cristianismo originário Cristo é o filho do homem e não o filho de Deus essa é a interpretação discutível mas bom o que eu queria ressaltar não é tanto isso mas é um conceito que aparece nesse livro que vai estar depois de desenvolver que é o seguinte no marxismo existem duas correntes a corrente fria e a corrente quente o que é corrente fria corrente fria é a análise fria objetiva científica e impiedosa da realidade em relação a religião é a crítica fria impiedosa científica das ideologias religiosas conservadoras do papel de certas religiões como o ópio do povo do papel das igrejas a serviço da burguesia etc tudo isso é o papel da corrente fria e claro a análise do capital como é que ele funciona etc a corrente quente são os sonhos acordados as paisagens e desenhos as utopias e a utopia religiosa a utopia milenarista a ideia comunista na religião tudo isso faz parte da corrente quente do marxismo agora dizer o marxismo precisa dos dois tanto da ciência como da utopia tanto da análise fria e objetiva como do calor do fogo da esperança do princípio da esperança do sonho da utopia então mas diz ele a corrente fria está a serviço da corrente quente ela está a serviço ela não é um fim em si mesmo a análise fria da realidade a desmistificação não é um fim em si mesmo ela está a serviço da corrente quente da esperança da utopia etc essa é um pouco a moral da história digamos maneira como Bloch interpreta o marxismo que se pretende ao socialismo científico então de certa maneira a obra de Bloch é quase que uma inversão daquele famoso ensaio do Engels que dizia socialismo da utopia é a ciência do socialismo topo ao socialismo científico ele quase que inversa então ele coloca do socialismo científico ao socialismo topo mas mantendo os dois só que a ciência está a serviço do outro tipo essa visão pronto é isso por favor perguntas dúvidas objeções etc o que é isso? Eu queria uma, a respeito dessa questão da diferença da ruptura dos destinos dos antigos com a livre decisão. Porque, vendo essa história, na modernidade é onde aparece, digamos assim, a figura do indivíduo. E quando ele remete a essa livre decisão do universo judaico, ele já está pensando em uma espécie de livre decisão do indivíduo? Já existe essa ideia de indivíduo nessa perspectiva judaica? Não, quer dizer, sim e não. Claro, o profeta, na realidade, ele está se dirigindo ao povo, à nação, à comunidade, que é composto de indivíduos. Mas ele não está se dirigindo a tal qual indivíduo, não está fazendo apelo às consciências individuais, mas à consciência coletiva. Então, não é individualismo moderno. É um discurso comunitário, no fundo. E o do Bloch também, só que é um discurso comunitário mais moderno, mas também ele não coloca no centro o indivíduo. A livre decisão é coletiva. Nós somos o sujeito da nossa história. Nós, como classe social, como povos, como grupos, ou previas, sei lá, mas são sujeitos coletivos. Quer dizer, não que Bloch não reconheça o papel do indivíduo, os direitos do indivíduo, etc., mas, digamos, nesse momento, quando ele está falando na decisão, no poder de decisão, é mais no sentido da coletividade. Professor, eu tinha uma pergunta um pouco mais geral, que é um pouco, se o senhor poderia falar da relação entre as visões apocalípticas religiosas e a esperança. Porque é uma questão que a gente está tendo que enfrentar hoje, no trabalho de campo, em relação às igrejas evangélicas, que a leitura da Apocalipse, ela se tornou central, junto com um processo de desencantamento muito grande, na verdade, como se fosse uma inversão da fé, em vez de uma esperança, de uma ideia de um futuro melhor, inclusive ligado a uma ideia de trabalhador, que estava nas igrejas nos décadas de 80, aqui tem uma ideia, na verdade, de encontrar uma presença muito forte da ideia da destruição, da figura do diabo, que voltou a também ter uma centralidade importante. Então, é uma questão que a gente está tendo que saber com isso no campo. Então, é verdade que Bloch tem uma leitura um pouco unilateral dos movimentos apocalípticos, milenaristas, etc. E está interessado no potencial subversivo, no potencial emancipador, o mesmo revolucionário, que esses movimentos e essas teologias apocalípticas podem ter. E o modelo aí é Thomas Münzer, ou antes dele, Joaquim de Flor, essa ideia de que Apocalipse, que está no Apocalipse, segundo São João, que Apocalipse vai levar ao reino milenar de Cristo, aos mil anos de Cristo. Então, essa, digamos, é o que ele está interessado, a leitura dele, dessas tradições apocalípticas, ela tem por enfoque, essa é a leitura dele, que é obviamente unilateral. Obviamente ele é unilateral, nós sabemos que os movimentos apocalípticos podem ser regressivos, podem ser destrutivos, podem ser conformistas, como é o caso dos neopentecostais, etc. Então, isso são coisas que ele não percebe, estão um pouco fora do foco do interesse dele. Ele provavelmente diria, se ele tivesse ainda vivo, bom, isso eu deixo por conta da corrente fria, ela vai se ocupar desse pessoal, desmistificá-los, analisá-los, provar com uma análise marxista e piedosa, que tal igreja pentecostal é uma empresa capitalista, que faz lucro, que investe seu capital no imobiliário, que especula com o dólar, etc., que não tem nada que diga no Deus, e que é uma mistificação. Então, ele diz, bom, isso os marxistas, é uma análise fria do marxismo que pode ser feita. Mas, para, digamos, mostrar que há uma outra visão, que essa sim é positiva, que abre um espaço para uma visão emancipadora, etc., etc. Então, acho que isso seria a maneira como, no espírito do Bloch, se tentaria lidar com esse fenômeno. Eu queria fazer uma pergunta mais geral também, extrapolando um pouco do texto da aula, o tratamento do luterianismo é muito duro, uma desiguação, inclusive, bastante forte, contra-revolucionário, conservador, arbitrário, autoritário, etc., etc. Eu fico pensando, se é possível fazer uma leitura do luterianismo, como aparece no texto, como uma afinidade negativa com a utopia revolucionária, pensando, basicamente, o caso do Brasil, onde, por exemplo, a esquerda cristã floreceu no seio do catolicismo, inclusive, também, o calvinismo, com as coisas do perianos, o bem-alvo, o seminário que ele frequentou, mas não tanto no perianismo. Olha, como eu disse, as análises marxistas de Lutero são bastante diferentes. Quer dizer, Gramsci era um grande admirador de Lutero. Já Bloch é um crítico implacável. Provavelmente, os dois têm razão. Na realidade, sempre é mais complicado. Bom, mas, enfim, muito... Weber também, que era protestante, ele tem uma visão crítica do luterianismo, como uma religião muito conservadora, muito tradicionalista. Mas, enfim, no caso concreto do Brasil, eu não conheço suficientemente a história do luterianismo no Brasil para poder responder a essa pergunta. Agora, o que eu sei é que, ao lado da teologia da libertação católica, existiu, não só Rubi Alves, mas toda uma corrente de teologia da libertação protestante, que se deu naquilo que se chama, ainda hoje, o protestantismo histórico. E isso inclui calvinismo, luteranismo, metodismo, etc. Em oposição a um outro tipo de protestantismo, que é o neopentecostal, que ele esteve, desde a sua origem, no campo conservador, antirrevolucionário, etc. Então, essa é uma análise que eu conheço, que eu já li em vários trabalhos. Agora, os exemplos é que eu, agora, não posso dar exemplos concretos para ver esses teólogos protestantes da libertação, de que igreja protestante eles eram. Se eram calvinistas, luteranos, e se o frango ainda não sei. Então, eu teria que fazer uma pesquisa específica para ver se houve ou não figuras do tipo da teologia da libertação dentro do protestantismo luterano no Brasil, porque eu sou incapaz de... me falta conhecimento para responder. Se alguém tiver informação a respeito, por favor. Alain, sabe alguma coisa sobre isso? Eu acho que teve um setor, Michel, que ele foi atingido também pela teologia da libertação. O Milton Schwartz é luterano, um dos grandes biblistas. Bom, então, aí está uma resposta importante. Milton Schwartz, um biblista da teologia da libertação, muito importante, muito importante, uma obra muito importante sobre uma leitura da Bíblia à luz da teologia da libertação. com grande sofisticação exegética, mas também autor de panfletos populares e de vulgarização da Bíblia para a comunidade, etc. Então, é uma figura muito importante, já falecido. Eu não sabia que ele era luterano, eu sabia que ele era protestante. Então, pelo jeito, mesmo que fosse uma minoria, mas também a teologia da libertação era uma minoria dentro da igreja católica, havia também dentro do luteranismo esse tipo de expressão teológica. O Muntzer, ele fala do Bloch, o que? O Muntzer, o Arno. Ah, certo. Ele fala que o Bloch trabalha na fundamentação de um novo tipo de racionalidade. e eu peguei uma outra expressão em que ele aparece como o arquiteto de uma ontologia do ser ainda não, entre aspas, ser ainda não. Esse princípio ontológico, essa racionalidade, essa consciência anticipadora do Bloch, como é que aparece na obra dele? Porque não deu para eu pescar isso ainda. E é curioso, porque às vezes dá a impressão de alguém que já está falando, pressupondo esse ser ainda não. Em qual obra, por onde pegar essa racionalidade de novo tipo que ele tenta fundamentar? Bom, eu não falei sobre essa parte por duas razões. Uma, que não tem uma relação direta com a questão da religião. E a outra, porque acho que é a parte mais discutível da obra de Deus. Bom, quer dizer, há duas coisas. Uma é a consciência anticipadora. Isso eu acho interessante. E isso inclui a religião. São formas de consciência que procuram antecipar o que poderia ser um futuro humano, um futuro emancipado, um futuro de fraternidade. definir essas coisas. Então, a ideia de consciência anticipadora se aplica à história das utopias, aos movimentos religiosos, que são manifestações da consciência anticipadora. Isso está no próprio Engels. Quando Engels fala de Thomas Nunes, ele diz que ele antecipou as manifestações do comunismo proletário moderno. Então, existe isso. Consciência anticipadora. Bom, a ontologia é o que eu acho mais problemática. a ontologia do ainda não ser, noch nicht sein. Isso dá a ideia que dentro do ser, da realidade, do mundo, da história, existe já em germe o que ainda não existe. O que vai ser o futuro, não qualquer futuro, o futuro utópico, o futuro humano, o futuro emancipado. E isso me parece discutível, porque onde que está a liberdade humana aí? Quer dizer, se já está, se já faz parte da ontologia do ser, se já está em germe, na natureza mesmo do ser, de caminhar em direção ao futuro emancipado, então tudo bem, tudo vai ir bem, eu não preciso me preocupar, não depende de mim, já está, faz parte do ser, então, se faz parte do ser, então, já está quase que predestinado. Então, esse eu acho que é um aspecto discutível, uma espécie de, a esperança, aí não deixa, deixa de ser uma esperança sempre frágil, sempre, como dizer, correndo risco, o risco de ser derrotada, o risco de regressões, e, dependendo de que os indivíduos das classes vão fazer ou não vão fazer, isso desapareceria, ficaria só a ideia, bom, já está no ser, quer dizer, o futuro já está lá no ser, que é importante, mais cedo ou mais tarde, quer dizer, como a semente vai dar um fruto, o que está lá ontologicamente no ser vai dar esse futuro, isso, quer dizer, ficaria uma esperança já ontologicamente garantida, essa, essa, essa colocação. Bom, o Ernst Bloch, em certos textos, ele se dá conta desse perigo, então, ele diz, não, o futuro, não está garantido, o otimismo de que tudo, enfim, nossa esperança vai acontecer de qualquer jeito, o futuro está garantido, esse otimismo é beato, a gente tem que se libertar, e uma dose de pessimismo é necessária, então, ele tenta corrigir isso, não é certo, mas é verdade que nos textos filosóficos mais abstratos, mais ontológicos dele, por exemplo, nos primeiros capítulos do princípio Esperança, são mais abstratos, ele tem um pouco essa tendência, e eu acho que essa antológica é menos interessante, talvez. o próprio Muncher apresenta esse princípio da consciência anticipadora com a atividade criadora e com uma maior filosofia na praxis, parece que o próprio Muncher já tenta trazer à tona uma certa correção, talvez, a essa abstração germinativa. Sim, quer dizer, o Muncher relaciona a consciência anticipativa com a praxis, a filosofia da praxis, que é o elemento fundamental do marxismo para Blanc, quer dizer, o que você antecipa na consciência você tenta levar em prática através da sua ação coletiva, a ação revolucionária. Senão, quer dizer, se tudo estivesse já ontológicamente garantido, a praxis não seria necessária. Então, pelo caminho da consciência anticipativa, você pode articular com a praxis revolucionária, enquanto que, pelo caminho da ontologia do não ainda ser, você não desemboca na praxis. Mas a própria ideia de gêmea é um pouco comigo, ela dá margem para pensar para pensar ainda não gêmea, ela está germinando, ou seja, talvez a nossa liberdade tivesse incutivado ou não, não sei. É, está certo, a ideia de gêmea pode ter uma certa ambivalência, por isso, o gêmeo pode dar ou não fruto, depende se você vai cuidar dessa árvore ou não, você pode dizer, mas a ideia de algo que já está na ontologia do ser não é nem germe, quer dizer, é algo que já está, digamos, já está pré-determinado, quer dizer, se o próprio ser não pode existir, se não der lugar a esse não ainda ser que é o futuro, né, e que é o futuro positivo, você pode imaginar que no ser existem vários futuros, né, os piores eu melhore, né, mas não, quer dizer, essa ontologia do ser é a do princípio esperança, né, e tentar dar uma base ontológica para a esperança não é, quer dizer, é uma maneira de você matar essa pergunta, então, para mim, essa é uma parte problemática, mas, bom, é uma questão discutida, tem discípulos de Broch que defendem, né, ontologicamente essa posição. Eu estava pensando a respeito do que você disse dessa divisão entre seita e igreja, eu disse na aula, e de como que o Bloch ele vai explicando que existe uma espécie de corrente histórica em que as seitas, digamos assim, seriam um elemento mais revolucionário dos fatores históricos, e aí eu fiquei pensando comigo a respeito das ligas camponesas aqui no Brasil, né, e de como que de alguma maneira a estrutura da igreja operou para poder auxiliar nesse movimento também, né, das figuras das pastorais e tal, como que fica isso? Porque, claro, tem todo o problema da tipologia, né, que nem toda a tipologia é tão bom pão queijo queijo, né, mas como que você vê isso? Seria ali as pastorais parte das seitas ou parte da igreja? Então, como você bem disse, se trata de tipos ideais. Bom, eu acho que o que se passa na igreja, por exemplo, pegamos a igreja católica no Brasil, se formam dentro da igreja católica movimentos que têm caráter de seita, não no sentido pejorativo, mas no sentido litúrgico, quer dizer, são grupos de adesão voluntária, né, inspirados por uma fé ativa, não, e não se presenta na participação ritual tradicionalista. Então, você tem na igreja católica o pessoal que vai à missa, vai à paróquia, batiza o filho e comunga, etc., e tem pessoal que vai para a Juque, vai para a Joque, que vai para as comunidades de base, que vai para as pastorais várias, a terra, etc., por um ato de adesão voluntária, e com o espírito missionário, né, de ação, enfim, de luta, etc., então, aí tem uma espécie de forma próxima da seita dentro da igreja, né, dentro da igreja. Então, eu acho que há essa, quer dizer, os tipos ideais sempre são abstrações, a realidade sempre é uma combinação de vários tipos ideais, então, acho que aí a gente tem essa combinação de movimentos e organizações que têm aspectos de seita, no sentido de trans, mas que estão dentro da igreja, né, essa maneira como se fossem orientações de ação no interior do movimento. Bom, a igreja, de uma maneira geral, ela também tem uma ação, mas é uma ação que é tradicionalista, né, que é, que as pessoas fazem de maneira tradicional, ritual, sem que haja uma opção, né, que exige uma opção e uma decisão de participar de uma coisa em algo diferente. Bom, pode também dizer que as ordens religiosas, os dominicanos, os rítulos, os franciscanos, também têm aspecto de seita, né, dentro da igreja. Então, essa tipologia, como toda tipologia, a gente vê com como a realidade sempre como sendo uma articulação de diversos espíritos. As questões como o Benjamin, que a gente pesquisando, ficou, o Antônio trouxe um pouco isso, mas eu li justamente algumas ponderações que as pessoas que estavam contrapondo muito ao Benjamin, com relação ao miscelismo e outros conceitos, estavam um pouco fazendo uma leitura equivocada do próprio Benjamin. O senhor saberia situar um pouco melhor os pontos que eles divergiam e convergiam? Olha, é difícil a gente saber porque o Benjamin nunca escreveu um texto sobre o bloco. Ele pensou num certo momento, escreveu uma resenha, estava acabando escrevendo, ele pensou num certo momento, escreveu uma polêmica, também não fez. Nas cartas a Scholem há algumas menções, mas assim, muito de passo. Então, não fica muito claro. Agora, você comparando as obras deles, você percebe muitos pontos comuns. Os dois têm uma referência marxista, os dois têm raízes judaicas, os dois têm o interesse ativo pela religião, uma das coisas que o Benjamin gostou são as múltiplas referências cristãs que se encontram em Bloch. O Bloch, embora fosse judeu, ele era fascinado pelo cristianismo medieval e a história do cristianismo fascinou ele durante a vida toda, desde o primeiro até o segundo livro. Está sempre discutindo a história do cristianismo, das heresias cristãs, titularismos, etc. Isso, Benjamin, era um pouco estranho, era um pouco alheio, ele não tinha muita sensibilidade para isso. Isso era um ponto de emergência. E outro era essa questão do otimismo ontológico de Bloch e do pessimismo revolucionário do Pedro. Benjamin insistia que o revolucionário tem que ser pessimista, que a revolução era organizar o pessimismo e que o otimismo era uma canção de primavera do social-democrático. Então, enquanto que Bloch, ele tem essa ideia do princípio esperança, do otimismo quase ontológico. Então, aí há uma diferença, há uma diferença que não chega a ser absoluto, porque Benjamin, por mais que fosse pessimista, ele aposta na revolução, de alguma maneira, no horizonte dele está a revolução e a sociedade ser clara. E o Bloch, por mais otimista que ele fosse, em alguns textos, sobretudo um, ele tenta corrigir, não, o futuro não está garantido, precisamos de uma dose de pessimismo, etc. Apesar da diferença, ainda assim, ela não é, não deve ser absolutizada, mesmo sendo diferentes a elementos que são comuns ou outros. Mas, é difícil você refletir sobre isso, porque não houve escritos, quer dizer, tampouco, o Bloch nunca escreveu sobre Benjamin, o que você sabe. Então, ficou faltando um verdadeiro diálogo e o que você sabe. É importante. Michel, você poderia falar um pouquinho sobre a recepção, o impacto do Bloch no marxismo hoje? Como é que é isso? Porque na América Latina, ele tem grande impacto na teologia da libertação, no Paulo Freire, em outros autores. no marxismo em geral, ele tem linhas de estudo sobre o Bloch? Ou são os pequenos pontos? Não, digamos, o Bloch teve bastante impacto, sobretudo na Alemanha. Sobretudo na Alemanha e, em particular, no momento histórico determinado dos anos 60, em que ele teve papel em relação ao movimento estudantil, à juventude rebelde na Alemanha, equivalente ao que teve Marcuse nos Estados Unidos. Foi um pouco o guru, digamos, o inspirador e aquele que dialogava com a revolta da juventude. E, entre esses jovens, apareceram, mais tarde, estudiosos marxistas que trabalharam sobre Bloch, por exemplo, Arno Münster, esse Arno Münster foi estudante rebelde dos anos 60, se tornou amigo de Bloch, depois biografo, estudioso de Bloch, etc. Então, e até hoje existe uma associação de estudos sobre Bloch, tudo em cor é vista, organiza um congresso todos os anos, então, há uma influência efetiva, digamos, de Bloch sobre, não sei se o marxismo, mas o pensamento crítico, os movimentos de revolta e também a reflexão marxista. No resto do mundo ocidental, a influência foi mais difusa, quer dizer, na França, primeiro, os livros dele foram traduzidos com muito atraso e, bom, é difícil, quer dizer, há algumas pessoas na França que escrevem livros sobre Blomas, não dá para dizer que haja realmente uma influência importante que deixou sua marca sobre o marxismo francês, não dá, quer dizer, eu teria dificuldade em dizer um pensador marxista francês importante que se possa considerar como Blochier, quer dizer, nem Henri Lefebvre, nem Lucien Gourmet, eles dialogavam com Bloch, mas não foram influenciados por ele, né? E, bom, e nos Estados Unidos, então, menos ainda, porque os livros dele foram traduzidos por mais atraso na época que na França, a maioria nem foi traduzido e, bom, ele era só conhecido num pequeno circo especialista. Então, realmente, a influência mais grande, ah, outra coisa, houve interesse para o Bloch entre círculos religiosos, cristãos e também um pouco judeu, né? Mas, sobretudo, cristãos. Havia, dentro do cristianismo, na Alemanha, por exemplo, talvez em outros lugares, havia teólogos protestantes, geralmente, ou, às vezes, católicos, interessados em Bloch, dialogando com Bloch, etc. E isso aconteceu na América Latina. Na América Latina, efetivamente, houve um interesse muito grande para o Bloch, entre os teólogos da libertação. Bloch é o autor marxista mais citado no livro do Gustavo Gutierrez de Teologia da Libertação, de 71, etc. Então, ele teve uma recepção importante aqui na América Latina, mas também mais no campo da teologia da libertação do que no campo do marxismo, propriamente. eu teria dificuldade em mencionar marxistas brasileiros ou latino-americanos que tiveram uma referência muito importante ou decisiva em Bloch. Você queria dizer alguma coisa? que eu fiquei pensando nessa trajetória toda do Bloch também influenciar sempre que eu leio na teoria crítica a utopia concreta eu traduzo isso muito com o Bloch. Então, por exemplo, está presente no Adorno, está presente no Marcuse em alguma medida no Benjamin. Então, de alguma maneira nessa corrente de marxismo ocidental o Bloch também se apresenta e talvez seja uma maneira também de ver essa influência no... Bem, no caso do Benjamin é complicado porque ele tem uma atitude de rejeição. Provavelmente houve alguma coisa. Já o fato de ele ter adotado o título capitalista como religião de Bloch mostra que ele não foi insensível. Mas, enfim, ele tem uma resistência. Adorno ou tem uma relação complicada com o Bloch agora não vou poder entrar no detalhe mas é o mesmo tempo de admiração de distância e de incompreensão. quer dizer ele acha que Bloch é um... é meio obscurantista ele não entende bem essa paixão religiosa mas isso é obscurantista isso está muito longe das luzes Adorno apesar de tudo apesar de criticar a ilustração ele é ilustrado. Então, bom eu escrevi um ensaio sobre Adorno e Bloch comparando os dois as relações entre os dois e a maneira como os dois lidam com a ilustração e com a matriz agora não vou poder ser a tema aprovado toda a conferência.